É um evento que teve uma participação massiva, quer dos clientes de proveito do Banco Bicos, quer também de outras entidades, outros empresários e atiradores, que aderiram em massa a esse torneio. E é uma demonstração de que nós temos capacidade de fazer mais e melhor, podemos realizar torneios similares nos próximos tempos e para já estamos a programar um próximo torneio no âmbito do 28 de fevereiro, que é o dia da Polícia Nacional e do Intercube. E por isso vamos continuar. E os grandes obstífilos foram alcançados porque nós precisávamos estreitar o círculo de relacionamento com várias entidades, entidades ligadas ao banco, entidades empresariais, e essa relação foi estabelecida e nessa cena pertencemos também a mobilizar outros patrocínios para os grandes projetos que o Intercube tem. Digamos, vamos mobilizar muito mais patrocinadores para além do Banco Bicos e acreditamos que haverão mais outros que não convém anunciarmos agora, em nenhum tempo que vamos anunciar. Neste momento tivemos o patrocinador de dimensão inferior ao BIC, mas apareceram sempre alguns parceiros que deram o seu modesto contributo e nós também agradecemos a todos eles que poderam, com a sua ação, tornar efetiva essa atividade. Muito especialmente o BIC que promoveu esse torneio. Muitos quais são eles, e aqueles que ficaram quando viram as imagens, viram a dimensão da atividade, manifestaram logo o interesse de querer participar e, digamos, temos já garantidamente um bom número de participantes no próximo torneio. Continuem a praticar, ultrapassamos as coisas que temos com os cartuchos e possamos ter, com regularidade, atividades de treino e atividades de formação das pessoas interessadas e que venham com regularidade aqui ao nosso campo de tiro, de modo a que se dê a vida a essa modalidade esportiva. Obrigado a nós. Obrigado. 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 Obrigado.